Só quem deixa o like logo no começo vai chegar na Liga Mestre Luan seu maluco Vocês conseguem ver que eu agora não tiro mais meu uniforme Se tu não dá ali, então dá ali o senso moleque Tô muito animado hoje porque o vídeo ficou muito engraçado Essa gameplay eu gravei ontem à noite E cara, se você quer rir, quer se divertir Assiste o vídeo até o final Que eu tenho certeza que você vai dar uma risadinha Senão você vai dar a bundinha E pra quem quer ganhar um presente baixado aqui do canal Clash War Um presente pelo próprio jogo É só deixar nos comentários desse vídeo uma frase criativa No estilo rimado, cocagado, qualquer coisa E do lado da frase, coloque o seu nick no jogo Do lado do nick, coloque o presente que você quer ganhar Só não pode ser presente muito caro Se você não sabe que tipo de presente você pode pedir Abre no jogo a aba presentear Que você vai saber os itens que tem como nós enviar Vai saber que tu ganha um presente Entra no jogo e aparece lá o presente do canal Clash War Então sem mais enrolação Bora pra partida Meu Deus, eu é mesmo Luan Mano, eu sei que ele tá com esse skin Ele fez um vídeo quase hoje Fala rapaziada Tranquilidade na quebrada Tamo com o squad bolado Baixado, formado Manda um salve pra galera Salve aí galera Salve aí galera Salve aí galera Salve aí pessoal Salve aí, salve aí É isso aí, vocês tão patrão né Então, tamo com um diamante Diamante é só eu Mas tamo com platina Um, dois, ouro E vamo ver se nós consegue cismar Vamo representar ou não vamo? Claro que vamo Oi Vamo lá Fala aí, fala aí Manda um salve pra Emanuele então Você vai ver, ela vai pisciar mano Mandar um salve pra quem? Pra Emanuele minha Julia Deixa eu ver Emanuele Beleza Fica aqui um salve baixado Pra Júlia Não me corta, não me corta Que senão eu vou quebrar tudo Vou te cortar no meio Tô mandando um salve aqui pra Júlia Emanuele Que é filha do pai dela Isso é meio óbvio Eu nem perguntei qual Denilson E mandei o salve aí pro Lucas É nóis, salve pra ti Lucas Cara, vocês mesmo conseguem mandar salve pra vocês mesmo Porque vocês tão na gravação Ai pai, para Lua, sempre eu tento fazer um desafio Só que eu não consigo O moleque chorando aí ó O que que ele falou? Fala de novo Eu sempre tento mandar um desafio maluco Só que eu não consigo Ah, é isso aí Nunca pode desistir dos seus sonhos Então galera Vamo cair por onde? Meu mapa do tesouro caiu aqui ó Olha só Lá na... Nossa mano Vamo cair aqui ó Riverside Perto da Mil Beleza Beleza Riverside Riverside por aí ó Vamo já lutear e representar hein Pula vai Ou vocês preferem cair na Mil Vai ser que manda Na Mil Vamos na Mil Vamos na Mil Vamos na Mil Mudando de plano A Milhão Pelo que tá parecendo Não tem ninguém caindo aqui na Mil E é nóis galera É ranqueada Mais uma partida Eu volto pra Diamante 3 Eu acabei perdendo muito ponto E agora tô jogando aqui ó Com o papi da Julia Que com certeza tá assistindo o vídeo Quantos anos a Julia tem O... O... É... Denilson Bah, eu não consegui escutar teu nome Cara, me desculpe Benilson Benilson com B Ah, é Benilson com B É isso aí Benilson É nóis Eu conheço um... Um cara que o nome dele era Lenilson Com L É É isso aí Benilson com B Eu nunca vi Me desculpe Não, mas é... Errar esses nomes aí Eu acho que minha mãe... A tua mãe na hora pensou Ah, eu vou colocar Benilson Qualquer nome aí Do nada Opa Tô atirando Quem tá atirando, mano? Não, não Alguém pegou um carro Alguém pegou um carro Ô, Luan Tem um carro ali embaixo Tem um carro ali embaixo Tô escutando Deixa eu te falar Opa, tamo comigo, velho Você não pode morrer, velho Você não pode morrer Senhora O cara tá lá É uma moto É uma moto Nossa, mano A minha... A internet tá ligando aí, velho A minha internet tá... Se eu cair aqui Você tá ligado A internet é 15 MB Mas tá bugando Tens quantos anos, Benilson? Eu tenho 28 anos E teve a tua filha com quantos anos? 24 É nóis Tua filha tem 4 anos Então a minha matemática é boa E aí, Luan Quando é que vai vir um herdeirinho aí? Do tempo que a mina e sua aí Tá gravando um canal junto com vocês, velho Tá na hora já, velho Mano Ô, Tati Chega aí, Tati Ele tá perguntando Quando que eu vou ter um herdeiro Aparece aí no vídeo, Tati Tô? Tô gravando? Aparece aí É sério Minha filha gosta muito, velho É, peraí Bota o fone de ouvido E escuta ele Vai, vai Fala aí com ele Bota o fone Bota, bota e fala Ele quer saber Quanto o herdeiro vai ter um herdeiro Vai Oi Oi, Tati Tudo bem? Oi, boa noite Tudo bom? E aí? Oi, aê Eu sou o Benilson aqui Eu tava falando com o Luan Minha filha aqui Tem 4 aninhos E gosta demais do canal Ela é do papai Sério? Que legal Põe no Luan da Parada Vai Você assistiu o Luan da Parada E aí eu perguntei pro Luan E aí quando é que vai vir o herdeiro Que a gente só acompanha vocês dois aí No wi-fi para E nunca E já pensou Pra jogar aí com ele Só pra ferver Ah, quando Deus quiser vai vir, né? Então tá, abraço Manda um beijão ali Tchau Tá bom Tchau, Tati Ô Luan Na real que É Eu vou querer ter um filho pra ruxar Pra pegar diamante pra mim Pra pegar mestre Luan Vou botar meu filho pra ruxar Olha só Tô com 13 kit médico, mano Vocês tem Tão com kit bastante já, ou não? Não Minha internet Eu caí aqui Minha internet tá legando demais Qual o teu nick aqui no jogo? É Kleber? É isso Oi Beleza, ô Kleber Por que que teu nick é Kleber Se o teu nome é Benilson? É porque meu nome é Kleber Nilson Mas chamo mais de Benilson Se for chamar o nome todo Ah O teu nome é Kleber Nilson Ah Ah tá Kleber Nilson E quando o cara pensa que não pode piorar Piora, né? Né, ué? Tô zoando, tá? É só pra ficar engraçado Mas é isso aí, mano Vou chamar o de Kleber Vou chamar o de Benilson E acaba assim É Não importa o nome da pessoa O que importa é como ela é Opa, tem gente aqui Tem gente aqui Tem squad aqui Tem squad aqui Tem squad aqui Tem squad aqui Comigo Internet tá ligando demais Derrubei um Derrubei um Me derrubaram também Me derrubaram também Caraca, velho Vamos finalizar Vamos finalizar Acabou minha bala de MP40 É porque É porque Passa meu celular É um Quase um lixo Então ele não é quase Agora sozinho Não vai dar pra levantar vocês Ele já te matou, Luan? Me matou Me finalizou Relaxa Tenta matar eles aí, mano Nossa Todo mundo foi pra vala Puxaram em nós No estilo Dali Morremos igual bosta Ô, Luan É Oi Você pode me doar Esquim doar mochila? Nossa, a gente perdeu ponto Como que eu vou doar, mano? Perdi ponto pra caralho Perdi cinco Deixa eu ver quantos pontos Quarenta e seis pontos Caraca, moleque Meu Deus Minha internet tava legando demais, mano Deu nem pra levantar os moleque aqui, ó Fui tentar levantar Prefiro cair pra bronze, cara Meu irmão, meu celular é um lixo Prefere o quê? Prefere o quê? Que zoeira Pelo menos foi divertido Foi divertido Não dá nada A loucura acontece Ué, mano Eu sonho Eu sonho Eu sonho Eu sonho Eu sonho Dá medo Pois é, bai Eu derrubei um Só que acabou a minha bala de MP40, velho Acabou a minha bala de MP40 E deu merda Deu merda Perdi 46 pontos, moleque A minha vontade agora É de sair quebrando tudo, velho Bota o seu Não tem nem se eu pulo da janela Ou se eu me mato com a faca É nóis, mano Um salve pra galera O squad mais louco Que durou menos de 5 minutos Perdemos E perdi muito ponto A vontade de sair correndo É muito grande 46 pontos negativo Quem tá na dia a noite Sabe o quanto é difícil ganhar isso Mano, é sério Meu sonho é jogar com youtuber Meu Deus Meu sonho foi realizado Hoje Agora Meu Deus do céu É, não é num clima tão de animação Que eu tô aparecendo aqui Porque eu perdi muitos pontos Onde que eu tava com a cabeça Que eu joguei Com ouro E agora Nesse final de vídeo Eu tenho um recado muito importante Só pra quem é inscrito fiel Aqui do canal Eu tô com um projeto De dar muitos diamantes Pra galera Presentes E eu vou escolher As próximas pessoas Através do meu Instagram Então se você ainda não me segue Tá esperando o que filhotinho Não só demorou Como demorasse Um próspero ano novo Procure não ficar tanto No celular nesse final de ano Fique mais com a sua família Canal Clash War Também é cultura Fuuu Ra Fuuu Ra Fuuu Ra Fuuu Ra Obrigado.